Vamos conhecer o topázio, desejado por europeus, norte-americanos e asiáticos. Mas não é qualquer topázio. É o tipo mais raro e valioso. Seu preço pode chegar a 3 mil dólares o quilate, uma variedade chamada topázio imperial. Se você gosta de pedras, esse vídeo de poucos minutos, mas com muita riqueza de informações, é um dos principais sobre pedras brasileiras. Uma preciosidade que talvez seja mais apreciada por estrangeiros que pelos próprios brasileiros, quem sabe por desconhecimento da sua raridade. Uma pedra que seu valor só tende a aumentar ano após ano. Vamos aprender a identificar e saber o motivo da sua raridade. O topázio imperial foi descoberto no Brasil por volta de 1760, no Morro de Saramenha, em Ouro Preto. O topázio imperial recebeu esse nome em 1881, numa ocasião em que Dom Pedro II, então imperador do Brasil, e Dona Teresa Cristina, imperatriz, foram presenteados com uma dessas gemas pelo mineralogista francês Claude-Henri Gorset. Mas não é isso que torna essa gema tão especial. Sua raridade se deve à sua extração. Existem somente três lugares no mundo que podemos encontrar. Na fronteira entre a Rússia com Cazaquistão, na Zâmbia e em Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. A exclusividade brasileira desse belo mineral é que na Zâmbia e na Rússia são mínimas a produção, e as mais belas pedras apreciadas por todos são as brasileiras. A menos que se encontre outra localidade esgotando esses lugares, ela se tornará ainda mais rara. Essa linda pedra brasileira surge encravada em rochas macias de argila com veios de caulim. Poucos cristais ultrapassam 4 centímetros de comprimento. O topázio imperial é interessante do ponto de vista da cor, porque a cor dominante normalmente é o laranja, mas tem muitas variações podendo ser também rosa, vermelho e até roxo. A cor do topázio imperial é atribuída à presença de íons de cromo em sua estrutura cristalina. E como identificar o topázio imperial? O hábito dos cristais de topázio normalmente tem esses cristais alongados, e normalmente tem estrias verticais. A maioria dos topázios azuis e incolores, que são outra variedade, são limpos ou com poucas inclusões. Mas no topázio imperial, você deve esperar ver algumas inclusões visíveis a olho nu. Totalmente sem inclusões são raras. Muito cuidado! Muitas vezes a pedra tem sido confundida ou vendida com o citrino, que é feito pelo aquecimento da ametista. O topázio é um flossilicato de alumínio com hidroxila. Ele se forma na última fase quando o magma está esfriando para se tornar uma rocha ígnea. Com relação à dureza, ele é mais duro do que a maioria dos minerais. Possui dureza 8, em uma escala de mós, que vai de 1, que é o talco a 10, que é o diamante. Que essa fascinante jornada pelo mundo do topázio imperial inspire você a apreciar essa beleza única da natureza e a explorar mais o mundo das gemas. Obrigado por nos acompanhar!